O PT tem seus dias contados. O PT tá na UTI. Tá naquela maquininha. Pi, pi. Viu aquela maquininha? Pi, pi. E logo, logo vai tá assim, ó. Pi. E vai acabar. Já viu quando você compra um produto e o produto diz assim, ó, válido até esse dia? O PT tem data de validade. É até 2026. Quando Bolsonaro foi eleito, o povo, eles viram uma mudança no Brasil. Naquele momento que Bolsonaro subiu a rampa, o Brasil subiu a rampa com Bolsonaro. Qualquer coisa que Bolsonaro quisesse naquele momento seria feito. Porque o povo estava todo com Bolsonaro. O povo estava firme e forte. Não tinha nenhum tipo de escândalos. Não tinha ainda pandemia. Não tinha ainda guerra. Então, o ano 1 do Bolsonaro era o Bolsonaro mais forte. Vamos entender política. O ano 1 não tinha ainda a palhaçada do Sérgio Moro. O ano 1 não tinha ainda todas essas palhaçadas. Então, entenda o que eu tô explicando. O ano 1, o Bolsonaro entrou porque as pessoas sabiam que o Bolsonaro era melhor e outras pessoas que votaram pelo Bolsonaro, eles não queriam o PT. Entendeu? Então, o Bolsonaro recebeu dois votos. Aquele que acreditou no Bolsonaro que mudaria o Brasil e aquele que não queria o PT. Então, o Bolsonaro, no momento que ele ganha as eleições e o Bolsonaro sobe a rampa, antes mesmo de fazer qualquer coisa, ele é o Bolsonaro mais forte. Ele está com o apoio de todo o povo. E conforme os anos vão passando, esse apoio, ele vai diminuindo. Por que ele vai diminuindo? Porque o Sérgio Moro vai e faz aquela cagada que Sérgio Moro fez. Aí eles inventam histórias. Então, claro que o Bolsonaro, ele era o mais forte no primeiro ano. Isso é indiscutível. Tá bom? No primeiro ano, ele poderia ter feito várias coisas que vocês gostariam que tivesse feito, não fez. A gente pode discutir isso outro dia. Mas é o primeiro ano, era o ano do Bolsonaro. É o Bolsonaro mais forte. E por que eu tô fazendo isso pra você? Pra você entender o governo Lula. Fábio, peraí. Então o governo Lula, agora com o bêbado como presidente, o ano mais forte do Lula, você tá dizendo pra mim que é 2023? Exatamente isso. Exatamente isso. Agora você tá entendendo. O Lula, ele tem quatro anos, né? São quatro anos de governo. E o ano mais forte do Lula foi esse. O que que o Lula conquistou no seu ano mais forte? Porra, ele colocou dois juízes na Suprema Corte, que cagou na Suprema Corte, ok. Mas o que mais ele conquistou? Nada. No ano mais forte do Lula, o Lula não conquistou nada. Fábio, mas tem uma PEC aí, a PEC da censura, que eles tão trabalhando pra isso. Essa PEC não passa. Essa PEC não passa. Cara, esse negócio da censura aí, eu vou explicar pra você, ela não passa, porque os próprios deputados ali de centro, eles sabem que eles vão se ferrar com essa PEC. Por isso que não vai passar. E eu tento explicar pra você a ciência política. Todas as vezes que Lula teve uma vitória, todas, todas, a vitória foi porque coincidiu com a vontade do centrão. Presta atenção na política brasileira. O Lula não conseguiu passar nenhuma pauta que seja comunista dele. Ah, Fábio, o Lula passou essa pauta horrível. É, porque ela combinava, coincidia com a vontade do centrão. Então era a pauta dos dois. Pauta de Lula sozinha não passou. O que eu tô dizendo pra você é que você viu em 2023 o Lula mais forte do que em 23, do que em 24. Você viu em 2023 o Lula mais forte do que em 2025. Você viu em 2023 o Lula mais forte do que em 2026. Então o Lula mais forte é esse. É esse. O Lula de 2024, ele será mais fraco. Lembrando a você que o centrão, que é a maioria no nosso congresso, eles querem o executivo. Eles querem o executivo. Então o governo Lula, se teve o melhor ano de 2023, meu amigo, nós teremos a vitória. Nós iremos virar esse jogo. Nós teremos um grande 2024. Imagina ainda a eleição aqui nos Estados Unidos. Se a eleição na Argentina já fez tremer todos os petistas com a vitória do Milley, imagina se o presidente Donald Trump ganhar nos Estados Unidos. Imagina o que vai acontecer. Então, o que você tem que entender hoje aqui é que nós iremos virar o jogo e os petistas estão desesperados. A única coisa que o petista tem hoje pra mostrar a você é algum dinheiro de Bolsa Família, porque o petista tá tudo ferrado. Então, olha, eu tô ganhando minha Bolsa Família, eu tô ganhando isso, tudo tá aumentando. Então, o Lula teve o ano mais forte 2023. 2024 vai ser muito mais difícil pro Lula, 2025 vai ser muito mais difícil pro Lula e 2026 vai ser o ano da reeleição. Eu acredito que o Lula, ele não consegue se reeleger e eu acredito que o Bolsonaro, ele volta, ou literalmente, ou ele vai escolher alguém pra disputar com o Lula em 2026 e vai ganhar do Lula. E o Lula, uma vez saindo, o PT acabou. O PT não existe mais. O PT tem seus dias contados. O PT tá na UTI. Tá naquela maquininha. Pi, pi. Vê aquela maquininha? Pi, pi. E logo, logo vai tá assim, ó. Pi, e vai acabar. O PT tem um destino de termino. Já viu quando você compra um produto e o produto diz assim, válido até esse dia? O PT tem data de validade. É até 2026. 2026, acabou a validade do PT. O PT já era. O Lula vai tá fora e o PT já era. É isso que vocês têm que observar. Ah, mas Fábio, eu tô olhando aqui sim. Você tem que pegar o óculos do Caleb e do Josué. Você bota o óculos do Caleb e do Josué que você vai começar a ver de forma diferente. Ah, Fábio, não, mas eu não acredito. Eu não acredito. Claro que você não acredita. Você tá vendo o gigante. Você não tá vendo os frutos. Você não tá observando o jogo. Você não tá entendendo a ciência política. Você tá entendendo o misticismo. Você tá entrando no misticismo. Agora, quem tá entendendo a visão verdadeira, nós estamos vendo esse jogo. Por exemplo, quem vai substituir o Lula? Hã? Quem vai substituir o Lula? Eu não sei se você sabe. Você sabe que eu cresci no morro, né? Eu não morava no asfalto. Eu morava no morro. Eu cresci no morro. E no morro onde eu cresci, você tinha as facções. E era uma facção querendo engolir a outra. A esquerda é tipo facção uma querendo engolir a outra. Nesse momento, o chefão é o Lula. Ele consegue juntar todo mundo. Cara, uma vez o Lula fora da política, aquilo ali vai virar ratueva, aquela casa de rato. É um querendo comer o outro. A esquerda tem data de validade. O PT, a esquerda, vai continuar. A esquerda não vai acabar no Brasil. Porque o número deles, um homem muito sábio, ele falou uma vez, nós seremos dominados pelos idiotas, não pela capacidade, mas pela quantidade. Eles são muitos. Então, existem muitos idiotas que ainda acreditam na falácia da esquerda. Então, a esquerda vai, não vai acabar nunca, a esquerda. Nunca vai acabar. E, na verdade, ninguém quer que a esquerda acabe. A pessoa tem que pensar diferente. Agora, o PT, o PT vai acabar. O PT tem data de validade. O PT chegar em 2026, o PT já era. O PT já era. Agora, do outro lado, mesmo o Bolsonaro inelegível, ou mesmo eles tentando colocar o Bolsonaro na prisão, se conseguirem, o Bolsonaro tem muitos, e muitos, e muitos discípulos. A direita tem muito discípulo. A direita, ela vai, como o Lula vai se, a esquerda com o Lula, ela está se deteriorando. A direita com o Bolsonaro, ela ainda está se modulando. Nós temos Tarcísio, nós temos Nicolas, temos Gaia, temos o Paulo. Cara, eu poderia falar o nome de 20 pessoas aqui que eles estão se modulando, cada vez mais forte, cada vez mais forte. O Nicolas é tão bom, e nem presidente pode ser ainda, porque é um menino. para você ter uma ideia, nós temos discípulos que nem tem idade para ser presidente ainda, e o Lula não tem discípulo.